Então, meus amores, venho aqui comentar sobre uma pérola que vocês precisam ver, né? É uma série que ninguém tá comentando, mas eu preciso comentar, porque ela está estreando todo domingo na HBO. Era uma série de segunda que ela passou pro primetime do domingo. Que se chama The Guided Age. A Idade Dourada. Que é simplesmente fantástico. E não é a primeira vez que Franz comenta sobre ela aqui. Exatamente. Eu comentei sobre no podcast de Jogos Dourados que há a vir. Que a gente tava comentando sobre... A gente já citou esse programa, acho que em duas coisas que veio antes, mas só vai lançar depois. Exatamente. E eu já comentei na época da primeira temporada. Essa é a segunda temporada, mas eu vou comentar sem spoilers. Eu vou comentar assim, brevemente, sobre a segunda temporada no geral. Mas sem spoilers, porque eu quero que você assista a primeira temporada. Porque eu sei que você não assistiu a primeira temporada. Essa é uma convicção muito técnica. Eu mesmo não vi. Então, você é awesome e você... Audiência. Você é com quem vós falamos. Mas dá uma sinopse pra gente, Franz. Vamos dar uma sinopse bacana. A série The Good Day Day, A Idade Dourada, era do mesmo criador de... Putz, esqueci. Idade Prateada. É a série... Dauta Nebby. Dauta Nebby. Ah, tá explicado. É do mesmo criador de Dauta Nebby. E como que é a história, né? Nós temos uma rinha de ricos. Essa é a sinopse. É uma rinha de ricos. Nós temos ali uma família que é... Que é de mulheres ali, que é dominada pela Cynthia Nixon, pela Christina Baranski, sério. Que amor a Christina Baranski nessa série. Ela é uma diva. Ela é uma diva. Ela é muito escrota. Na série, ela é muito escrota. Só que ela é uma diva. Sabe aquele meme do Twitter? Ela meio que divou. Sou eu em todos os episódios. Ela fala altas atrocidades. E eu tô. Ela meio que divou, né? E realmente ela divou. E ela tem essa família, que eles são uma família tradicional, rica de Nova York. E eles têm uma nova família, muito mais rica. Só que eles não têm um nome. Eles não têm o prestígio de estar ali. É o negócio do novo rico. É o novo rico. Que é ali que ascendeu socialmente. E agora é muito mais rico do que as pessoas que têm nome. Só que não são aceitos na sociedade. Porque não tem o nome. Não tem ali o status. Eles têm o dinheiro, mas não tem o status. Né? E é a família dominada pela... Ai... Esqueci o nome dela. E ela é... Como ela, meu Deus. Ela é de... Harry Kuhn. Harry Kuhn. Que é uma diva. Ela meio que é uma diva. Ela também faz várias coisas, assim. Altamente questionadas. Só que ela é uma diva. E a série é fantástica. É uma novela das seis da HBO. É o que eu ia comentar. Passa uma estética. É uma coisa meio novela das seis do Globo mesmo. E é mesmo. Porque é só episódio de uma hora. São episódios longos. Só que são episódios deliciosos. A série é uma delícia. Se você está assistindo, você está perdendo. Se não está vendo, você está perdendo. Porque ela é uma delícia. Você pode, obviamente, assistir um episódio. Voltar daqui depois de dois meses. Assistir outro episódio. Com certeza, você não vai fazer isso. Porque a série, você quer ver o próximo ano. Não necessariamente que tem gancho. Porque não tem gancho de episódios. Mas porque a série é uma delícia de acompanhar. Então, tem vários probleminhas da semana. Tem cada personagem. É muito novela. Porque tem o núcleo pobre e o núcleo rico. Tem o núcleo do... Do centro do subúrbio. Não, tipo, não mostra a casa deles e tal. Mas é que, tipo, dos funcionários das mansões e tal. E eles têm os dilemas deles. E, tipo, eles estão se apaixonando. E tem bem aquele negócio. Ah, a tia dela não aceita o novo pretendente. E como que isso vai resolver? E aí também... Aí tem uma pessoa que tem uma herança e se descobre. Se você gosta de novela da série, você vai adorar essa série, então. E, assim, eu não sou o maior fã de novelas. Já fui. Já fui bem novelista. É que essa não é TV. É HBO? É, exato. Não admiro nas novelas. Mas é que essa tem um gostinho tão bom, gente. E é uma água com açúcar total. Não tô falando que é uma série brilhante. Não é uma série brilhante. Não tem nada de part-twitch. Só que você vai ficar realmente preso na rinha dos ricos. Porque é tipo gente que você não tem que ter empatia nenhuma. É um sucession mais antigo e mais tranquilo. É um sucession, só que sem a parte densa do sucession. É só a parte de humor do Dick Sucession. Realmente. Porque, assim, são gente que provavelmente seria muito desprezível. Só que a gente tá torcendo ali pra ver a treta. E a protagonista da série, que eu não citei, porque ela realmente é um pouco menos icônica de todas as outras, que é a filha da Mell Streep. A protagonista é a filha da Mell Streep. Ah, não. Pera aí. As duas não são as protagonistas? Essas duas? É assim, elas são coadjuvantes que estão sempre ali. Mas a protagonista mesmo é a... Luisa Grumler. Exatamente. Deve ser. Então é... Ela é a protagonista. Não fez realmente nada antes dessa série. E assim, criticam ela horrores pela atuação. Mas, gente, eu, nessa série, eu desligo totalmente o meu lado crítico. Porque é muito boa. É muito boa. São... Acho que a primeira temporada tem oito episódios. Essa temporada acho que também vai ter. E é uma delícia. São... São assim... É casinho assim. Ai, tal pessoa não me cumprimentou no jantar. Fiquei bravo. É isso. E é isso que você vai querer ver. Tô te falando. Então fica essa dica aí. É muito boa. Assistam lá na HBO Max. The Golden Age. Todos os domingos na HBO Max. The Golden Age. Lucas. The Golden Age. The Golden Age. A tradução é mal feita. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri